E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a ter a melhor config de treino no CS2 aí com tudo funcionando igual no CSGO Depois de fazer o vídeo aí da melhor config para você jogar CS2 aí com mais FPS, aquela configuração lisinha Depois de muitos comentários agradecendo e agora pedindo, muitos comentários eu li todos os comentários E muitos comentários pediram a Binge de pular no espaço e no mouse no CS2 que não estavam conseguindo A Binge Jumpthrow que eu já passei naquele vídeo, vou reforçar aqui para vocês também Algumas Smokes aí na Mirage já para vocês do respawn muito fortes E essa FG exclusiva para você só dar um exec aí e vai estar tudo pronto Vem conosco Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos né? Mas chega de jogar sem skins, vem para o CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila Pronto rapaziada, aqui na tela inicial eu deixei as duas CFGs aqui Treino, o CS2 eu renomeei a primeira, que são a exec de treino E a exec de bins aqui, do Jumpthrow e também do Jump com o mouse Vou mostrar aqui tudo para vocês, como você criar a CFG também Muita gente perguntou, estava com muito problema Para criar bem fácil rapaziada, vou mostrar aqui para vocês Vem com o botão direito aqui na área de trabalho Vem novo, documento de texto E aqui você coloca, por exemplo, treino Abre aqui, coloca todos os comandos que eu vou deixar aí na descrição para vocês Só colar aqui Depois disso, basta você vir aqui em arquivos Salvar como Vem aqui, documento de texto.txt Você coloca todos os arquivos E coloca treino.cfg Arquivos.cfg Vou dar um ok aqui, salvar E logo aqui embaixo, ela já está como .cfg Pode vir aqui em propriedades, que ela vai estar arquivos.cfg.cfg E ela vai estar funcionando Mas Ale, onde eu vou jogar essa pasta aí corretamente para ela funcionar? Vem comigo Abra sua Steam Vem aqui em constructo, propriedades Vem em arquivos instalados Explorar Depois de explorar, vai abrir a pasta aqui embaixo Você vem em game Não vai em CSGO Vai aqui, ó Game Vai em core E depois cfg E cola aqui as duas cfgs que você for fazer Eu fiz uma cfg de bins E fiz uma cfg de treino CS2 A de bins, ela tem A de bins, ela tem esses comandos aqui Esse último comando aqui é para pular Com o scroll para baixo Se você quiser colocar para cima Vou colocar na descrição aí também Para vocês utilizarem aí Você pode pular para baixo e para cima E dentro do jogo, você deixa para pular com espaço Fechou? Aí você vai conseguir pular com os dois A bind aqui com V O control Seria o W-troll E aí chamam aqui no Brasil Para você fazer aquele smoke um pouco mais forte E é a bind N Que eu coloquei aqui É o jumpthrow normal Você pode também renomear Colocar a tecla que você quiser E aí está pronto É só fechar No treino CS Tem todas essas bins aqui E eu vou explicar elas todas para vocês E vamos recar ela lá dentro do mapa Depois disso é só fechar as abas E abrir aqui o CS2 E na tela inicial Vem aqui em jogar Treinamento casual Vou colocar o mapa da Mirage Vou colocar todas essas configurações aqui Mais duas Não precisa Que é de munição infinita E aquecimento infinito Você não precisa disso Na própria config Que eu criei aí Já vai estar esses dois comandos aí para vocês O único comando que não vai ter É a de granadas O grupo aberto aí Caso alguém Entre aí Para treinar com você Fechou? Cliquei aqui em Mirage Vou dar um gol aqui Pronto galera Estão aqui dentro do mapa Vocês podem ver que está aquecimento Agora é só eu clicar aqui Aspas Abrir o console Caso você não está conseguindo abrir seu console Aperte a tecla Windows Mais espaço Vai abrir aí o teclado de vocês aqui Dentro do CS mesmo Vocês não precisam sair Aperte espaço E deixa aí em inglês Você aperta o aspas Vai abrir o console Fechou? Aqui rapaziadas Eu já dou exec bins Eu vou dar aqui Exec treino CS2 Aí os dois já foram Você viu que ele reinicia automaticamente tudo E já está pronto Tem essa fala aí que teve aí Do meu boneco Enfim Já está tudo pronto aqui rapaziada Posso pular com o espaço Pulando com o espaço aí para vocês Posso pular com o mouse Também está funcionando aí para vocês Eu não pulo com o scroll para frente Para frente eu curto trocar de arma Para plantar uma C4 por exemplo Etc Só que tudo vai estar funcionando No clipe está funcionando Tudo está funcionando Comprar de granadas Eu posso comprar todas as granadas Se você for iniciar o treino aí Sem essa exec aí De CFG Você não vai conseguir Você vai conseguir comprar só 3 Posso comprar em qualquer lugar do mapa também Posso vir para cá e comprar também por aqui Se eu quiser Né? Qualquer lugar do mapa Vou explicar um pouquinho aqui para vocês Rapaziada Vou ensinar aqui vocês já Do os smokes de cara Do respawn TR Que muita gente Eu estou vendo muita gente Que faz a smoke aqui Do respawn Que é essa básica aqui Só que eu já ia smocar aqui Para vocês Janela do respawn E liga do respawn E L do respawn São 3 aí Lembrei agora delas A da janela rapaziada É só encostar aqui Na lixeira Aqui um pouco acima Tem uma manchinha preta aqui Do lado dela D Mais de uptroll No mesmo local Tem esse olhinho aqui Do lado Do tapete aqui No meio dele Você faz No segundo E a terceira smoke Do L É nessa ponta Dessa Vou pegar a alp aqui Tem esse matinho aqui Tem a ponta aqui Tem essa ponta aqui Mais escura Tá vendo Aí você faz ela O do L Com o jump troll Fechou Então vai ser Essas 3 smokes aqui Não tem como ver Na liga Janela cai perfeita E a do L Também rapaziada Tá vendo 3 smokes aí Bônus Para vocês aí Do vídeo Que está assistindo O vídeo até agora Se você pegou Essas 3 smokes Comenta aí Hashtag Eu peguei Comenta assim Hashtag E eu peguei E a galera Não vai entender nada Que não assistia Até aqui no meio Vou ensinar também Para vocês O que tem nessa CFG Eu banguei aqui Rapaziada Se eu apertar X Aqui nessa CFG A bang Ela volta Entendeu Ela faz esse recaminho De novo Tá vendo Ela vindo Ela vai fazer Esse recaminho Se eu fizer com smoke Também Por exemplo Vou ensinar aqui Um smoke Aqui do meio Para vocês Encostando aqui Nessa parte Aqui na carroça Tá vendo Que esse banco Tem essas rachaduras Mais escuras aqui É só eu colocar a mão O dedão aqui Tá vendo O dedão aqui Qualquer lugar Daqui Até aqui Qualquer lugar A smoke Vai cair janela Muito fácil de fazer Você não precisa Se expor Vim aqui Se expor Lá para o pezinho No felps Para fazer Tá vendo Ela vai perfeita Caso você queira Refazer essa smoke Aperta X Que ela vai refazer Ela sozinha Tá vendo Ela vindo E fez ela sozinha Agora rapaziada Uma coisa que vai Otimizar muito Seu treino Se você apertar H Aqui nessa CFG Tudo vai desaparecer Por que tudo desaparece É o time Aqui do contador Pode olhar o time Lá Quando eu aperto Ele vai muito mais rápido Então ao invés de você Vim aqui Smocar Pô Alê Aprendi a smoke Aqui com você Vou smocar ela aqui Smoquei janela Deixa eu ver se vai ficar Fresta aqui na janela Pô Alê Não ficou fresta aqui E não ficou fresta aqui Que da hora Vou esperar 18 segundos Pra a smoke acabar Não só apertar H Que ela acaba em 2, 3 segundos Entendeu Apertou H Ela desaparece Depois você aperta de novo Só pra parar de contar o tempo Senão o tempo fica rápido O tempo todo Fechou Muito tempo aqui Basicamente seria isso Vou mostrar também As configs de vídeo Que eu tô usando Agora Essas são as configs de vídeo Que eu tô usando 4x3 1440x1080 Tela cheia 244 Hertz aqui E o brilho no 80 O brilho eu tô usando No 80 Porque eu tô usando Esse comando roubadinho Aqui ó R Free Screen Gama 2.2 A galera tá colocando 3 rapaziada Mas eu acho Aqui no meu estilo De configuração Ficou muito escuro Aí galera Tô gravando aqui Com o celular Só pra vocês terem Uma noção De como fica O R Free Screen Gama Em 3 Fechou? Fica dessa forma aí No vídeo fica de outra forma Por causa do OBS Filtros e tal Só que pra mim Fica dessa forma aqui Vou colocar ele Em 2.2 novamente E agora 2.2 Aí pra vocês terem A minha visão Basicamente seria essa Fica ainda um pouquinho Mais claro Mas pelo celular aqui Já dá pra vocês Terem noção Fechou? Algumas partes Que ficou muito escuro Então eu prefiro Colocar ele 2.2 Eu achei perfeito Não ficou tão claro A mireja aqui É muito clara E a galera Tá reclamando demais E foi screen 2.2 Aqui pra mim Ficou muito bom Eu já testei Um 2.5 também Ficou bom Colocar aqui ó O 2.5 também Fica muito god Não fica tão escuro Mas o 3 ficou escuro demais Então galera Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça Se inscreve aqui no canal Ajuda demais Fortalece demais o canal a crescer Deixa seu like Pra chegar mais gente Compartilha com seu amigo aí Que não sabe disso ainda E otimiza o treino dele Junto com você Fechou? Tamo junto galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui! Tchau